Música E eu falo molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada No vídeo de hoje eu já trago vocês um vídeo pra gente falar racionalmente o que deve chegar no PES 2021 Rapaziada, é uma pergunta que eu tenho recebido muito ultimamente, então eu decidi fazer esse vídeo pra esclarecer Muitas das dúvidas que as pessoas tem quanto a isso Então vamos lá rapaziada, sem perder tempo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nenhum vídeo do que eu tenho pra trazer pra vocês nas próximas semanas relacionadas a PES e FIFA Você vai conferir tudo aqui e sem perder tempo, vamos pro vídeo Bom rapaziada, por que que eu falo o que que deve chegar ou o que que pode chegar, por exemplo? Porque cara, nem a Konami sabe o que vai chegar, nem a Konami sabe o que vai fazer, cara A Konami tá perdidinha, meu amigo, a Konami tá perdida, cara Eles não sabem se vão trabalhar no PES 2021, eles não sabem se vão trabalhar no eFootball 2002 Eles não sabem se eles voltam com o PES 19 ou com o PES 17, voltam a botar atualização no PES 2013 Cara, tá uma bagunça sem tamanho, cara Eles, a princípio, o que que eles anunciaram de confirmado, né rapaziada? Eles anunciaram que o projeto do eFootball 2022 foi adiado para daqui a pelo menos 4 meses 4 ou 5 meses, daqui apenas por esse tempo Devemos receber mais conteúdos do jogo É claro que nesse meio tempo, eles devem ir soltando alguns eventos Aqueles eventos bem porcos que eles estão lançando É o que deve acontecer até lá E anunciaram que o Match Day, que é o que não temos presente no eFootball Será, não será, mas foi atualizado um novo evento de Match Day nessa última semana, né rapaziada? Eles confirmaram que a partir da próxima semana Teremos o evento de Match Day rolando no PES 2021 E a princípio foi isso que foi dito por eles Agora, você me pergunta E daqui pra frente, Manoel, o que que vai acontecer? Eles já confirmaram, cara Pelo menos 5 meses sem receber conteúdos do eFootball Só eventos e coisas do tipo E eventos bem estrúxulos Bem michurucas, né rapaziada? Então, cara, pelo menos esse tempo Ficaremos quase meio ano, cara Sem receber nada Dessa porcaria que é o eFootball, né rapaziada? E agora, mano Como eu já trouxe pra vocês diversas vezes A minha opinião O mais sensato no momento Seria incluir algumas atualizações no PES 2021 Mas bom, Manoelba Sinceramente, isso deve acontecer? Bom, rapaziada É claro, mano Eu tenho certeza que 99% das pessoas concordam comigo Que seria o ideal a ser feito no momento A Konami voltar a colocar alguns conteúdos no PES 2021 Como atualizações de elenco e coisas do tipo Mas isso deve acontecer? É claro que não deve acontecer, né rapaziada? Se tratando de Konami, mano O que que deve acontecer? Eles pegaram essa atualização Que iriam lançar daqui a exatamente 3 dias Sim, essa atualização iria sair daqui a 3 dias, cara E vão tentar utilizar esses próximos 5 meses Pra lançar Eu acredito eu, cara Que durante esses 5 meses Eles vão começar a trabalhar nessa atualização Pensar em alguns eventos Que até o meu primo de 8 anos pensa, tá ligado? Melhor do que eles E irão começar a incluir semanalmente Tanto em futebol Quanto talvez alguns também devem ser mais comuns E aparecer no PES 2021 É claro Porque como eu falo pra vocês É onde estão presentes A maior parte dos consumidores Que eram o PES 2021 Seria sensato eles atualizaram o PES 2021? Seria sensato quem sabe bolar uma nova DLC? Seria Mas isso não deve acontecer Infelizmente Então eles utilizaram esses próximos 5 meses, cara Pra fazer Consiga uma ou duas vitórias no eFootball E match day no MyClub Do PES 2021 Isso que deve acontecer nos próximos 5 meses, rapaziada Isso que deve acontecer E acredito eu que após os 5 meses, né cara Que... Eu tô chutando 5 meses Mas eles falaram que é para o terceiro trimestre de 2022 Eles devem sim lançar a atualização Com o modo partida criativa Com algumas equipes presentes Tudo aquilo que a gente já sabia que ia chegar Só que o cara me pediu mais 5 meses pra fazer isso Eu não sei o porquê Como eu falo, cara É compreensível eles adiarem a atualização Até porque ninguém esperava que o eFootball Seria essa bomba que foi, né cara Nem eles mesmo que produziram esperado, tá ligado? Você pode ver como é uma empresa preparada essa Konami, né cara O jogo veio como uma bomba E eles não imaginavam que isso poderia acontecer E o pior de tudo É que tem 3, 2 pessoas elogiando essa atualização E eles tão achando que é todo mundo Que tá curtindo essa atualização corretiva que saiu, né cara E é claro, mano É consequência adiarem Porque ninguém esperava que seria Essa bomba que é esse jogo, né cara Essa porcaria, né velho Então, mano Mas adiar por 5 meses, cara Adiar por 5, 6 meses Uma atualização que sairia em novembro agora Vai deixar o jogo capado Até maio Até abril do ano que vem, velho Sim, rapaziada É o que deve acontecer, mano Acredito eu que a Konami ainda está pensando O que vai fazer, tá ligado? É uma possibilidade De sair a atualização no PES 2021 É uma possibilidade que Apesar de como eu falo pra vocês Pequena É uma possibilidade de acontecer, né cara Porque, mano Como eu falo pra vocês Como algumas pessoas compartilham Dessa minha opinião Seria o mais exato acontecer Mas o dinheiro pra vocês Que tem menos de 10% de chance Da Konami fazer isso Por quê? Porque é Konami, né cara É Konami, mano A gente não tem que Esperar nada dessa empresa, cara Não tem que esperar nada dessa empresa Por isso que eu falo Esperem sempre do pior, cara É claro, mano Se vocês perguntam Romano, mas se você fosse a Konami O que você faria? Eles voltaram a trabalhar no PES 2021 Só que eles lançaram o Match Day porco, tá ligado? Se eu fosse a Konami Eu colocava uma atualização no PES 2021 Eu fazia pelo menos a galera Continuar jogando esse jogo Que a maioria já não aguenta mais, cara Eu não aguento mais jogar o PES 2021 Mas, cara O que tem no momento? O World Football O PES 2021 é o que a Konami tem Pra trabalhar, né cara Então se eu fosse a Konami Eu faria exatamente isso Mas não deve acontecer isso A Konami não deve fazer isso Por se tratar de Konami É uma empresa, cara Que possivelmente Jogou essa atualização Pra daqui a 5 meses, cara Vai ficar durante 5 meses Sem liberar uma informação Sem entrar nas redes sociais Pra disponibilizar nada Só pra ficar destacando clássicos Ah, vai ter jogo da Champions Do nosso parceiro Vai ter tal partida Jogue esse evento Consiga uma ou duas vitórias No MyClub No MyClub não, cara No eFootball Com 3 equipes disponíveis Cara, vai ser possivelmente isso Que deve acontecer Pelos próximos 5 meses, cara Por isso que eu falo, mano Se você ainda tem saco Pra jogar o PES 2021 Se você tem um PES 2021 Ainda tem saco pra jogar ele, cara Mesmo sem ter evento novo No MyClub A momento Eu acho que a economia deve liberar Alguns eventos novos No MyClub No PES 2021 também, né, cara Eu acho que isso deve estar acontecendo Porque disponibilizar esse evento No BetDay Talvez liberem um empresário novo Talvez liberem um novo evento Para o MyClub E isso deve acontecer, né, rapaziada Mano, se você ainda tem saco, cara Eu consigo mais você ficar no PES 2021 Ou, cara Mano, até mudar para o FIFA, cara O que eu não aconselho É você continuar jogando esse fútbol, cara Porque quanto mais eles têm acesso, rapaziada Vocês acham que não? Mas eles têm acesso De quantas pessoas estão jogando De quanto tempo as pessoas estão jogando Se as pessoas estão curtindo ou não Cara, quanto mais vocês insistirem nesse jogo Mais eles vão achar que a galera está satisfeita Que a galera está feliz Com essa porcaria que a gente recebeu, né, rapaziada Por isso que eu falo, mano Joga PES 2021 Ou muda até para o FIFA, cara Mas não joga esse fútbol, mano Temos que mostrar a nossa insatisfação Por termos recebido essa porcaria desse jogo, né, velho Eu, sinceramente, mano Eu não vou desinstalar Porque nunca se sabe Quando aparece alguma coisa nova, tá ligado Muitas pessoas são esperançosas Que talvez a Konami nesse tempo Libere alguma atualização E foi o que eu respondi para muitos, né, cara A Konami não libera nem a atualização prevista Que era a que sairia daqui a três dias Que eles já tinham anunciado há mais de dois meses Tu acha mesmo que eles vão liberar Alguma coisa de surpresa, tá ligado Isso não rola, cara Isso não rola, mano Talvez nesse meio tempo Eles liberem alguma pequenininha atualização Que não chegue nem a um giga de conteúdos Mas, mano Nada que vá reviver o jogo Nada que vá fazer o jogo prosperar, né, cara E é claro, mano Eu falo para vocês sem medo de errar Daqui a cinco meses Pode ser que as pessoas que estão nesse momento Esperando pela melhora do eFootball Estão esperançosos por um jogo bom Daqui a cinco meses não estejam mais E eu tenho mudado para o FIFA Já nem liguem mais para esse eFootball, tá ligado Daqui a cinco meses pode acontecer muita coisa É muito tempo, cara Para fazer a galera esperar Ah, continue jogando o PES 2021 Continue jogando o PES 2021 E espere a gente colocar conteúdos Espere a nossa boa vontade Cara, a economia tem que entender Que não é assim que funciona E a comunidade já está cansada, cara De ser passada de trouxa E de ser passada para trás o tempo todo, né, mano Então, cara Eu não reclamo de quem mudou para o FIFA, né, cara Quando o jogo saiu e foi uma porcaria Eu falei, cara Eu vou ficar aqui Mas agora, mano Já está passando dos limites, né, rapaziada A gente esperou mais de um mês Para chegar esse conteúdo Que a gente achou que chegaria E a economia jogou para daqui a cinco meses, tá ligado? Então, cara Quem quiser mudar para o FIFA Eu até recomendo fazer isso, cara Porque, mano Vocês não são É... Não é justo a gente Que joga a PES Passar por essa situação Que a gente está passando A Konami, sim Devia atualizar o PES 2021 Eu não acho que vai fazer isso Mas devia atualizar Colocar, quem sabe, uma DLC no jogo Seria algo muito viável Para eles fazerem isso agora Mas é o que eu falo para vocês Por se tratar de Konami Eu acho que não é o que vai acontecer, né, rapaziada Mas, de qualquer forma Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Deixe o seu like Se inscreve no canal Eu fico por aqui Até a próxima E... Falou! E aí